É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, no bairro do José Menino, como vocês podem ver, ali temos a ilha Urubu Queçaba, que quer dizer na língua indígena, Poço dos Urubus. Essa ilha, interessante porque é uma ilha, até onde eu sei, particular, exatamente, inclusive já houve planos para haver algum empreendimento na ilha, isso digamos nos anos 50, 60, hoje em dia, claro, não se fala mais nisso, né? Aqui é um lugar que as pessoas resolvem, um lugar excelente para fotos, para ficar aqui parado, aqui também, vamos dizer assim, é o ponto final, não é o ponto final, mas vamos assim, digamos que seria um ponto da Orla de Santos, que você anda de bike, e aí você vem parar aqui, então tem toda uma ciclovia aqui, que chega até aqui, até esse ponto daqui. Claro que eu já estive aqui várias vezes, em muitas ocasiões, então estou fazendo hoje uma revisita, revisita, revisitando, hoje é dia 20 de outubro de 2024, aqui temos o monumento em homenagem à imigração japonesa, que foi uma escultura da conhecida Tomi Otaki. E este monumento, essa escultura, ela deixou bem claro que não tinha nome, que as pessoas é que iriam olhar e ter as suas conclusões, suas próprias conclusões aí. Interessante que esse monumento foi inaugurado por ocasião dos 100 anos da imigração japonesa, tanto é que veio aqui autoridades do Japão, a sua majestade, imperador, e para comemorar os 100 anos, a chegada do navio Kasato Maru. Olha, tem uma placa, vamos ver o que tem nessa placa aqui? Porque é um dos pontos turísticos mais visitados de Santos, com certeza. Vamos ver aqui a plaquinha, deixa eu baixar aqui a imagem aqui para vocês verem. Está aqui, olha. Restauração, é isso que foi feito uma restauração em 2017, mas a placa em si, ela é bem anterior a ela, a essa data, né? Vamos ver se eu tenho aqui uma informação. Ali tem a pedra ali, que tem inclusive em duas línguas, em português e em japonês. Olha, aproveitando aqui que a gente vem, a gente vê a Orla de Santos inteira, tem campeonato de surf, tem pista de skate, tem playground para as crianças brincarem, está aqui. Eu já filmei isso aqui em outros vídeos, mas eu gosto sempre de ver, de filmar e mostrar para vocês aqui. Está aqui a placa, né? Em duas línguas. É 2008, 21 de junho de 2008, que com a honrosa presença de sua alteza, o príncipe herdeiro do Japão, Naruito, foi inaugurada essa escultura, de autoria da artista plástica, Tomi Otaki, em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. De fato, os japoneses que vieram a bordo do Kasato Maru, quando entraram na Baía de Santos, viram a ilha Urubu-Kesaba, que já existia. Claro que o emissário, a submarina dessa plataforma onde nós estamos, não existia tampouco um monumento. E viram uma orla. Então, em 1908, uma orla sem prédios, claro, com algumas casas. Enfim, era uma orla que ainda não estava ocupada em 1908, apesar de que já havia aí o tráfego de bondes. Começava em breve, ia começar o tráfego de bondes elétricos para a cidade, mas já existiam os bondes puxados aí de tração animal. Então, ali temos ali o Morro do Limão, que é do outro lado ali o Guarujá, né? Ali à frente, aquela parte branquinha, a Fortaleza de Santo Amaro do Barra Grande, lá temos desse lado aqui a Ponta da Praia, os bairros Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino, onde nós estamos. E aqui, bem na divisa, com o São Vicente, que a partir dali já é a cidade de São Vicente. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, sugere vídeos. Muito obrigado pela sua participação, sempre importante. Valeu! Um grande abraço e até a próxima!